Olá, meu amigo! Seja bem-vindo ao canal da Amo Carro, a loja dos apaixonados por sonhos e acessórios automotivos na internet. Trouxe pra você aqui o kit de moldura 2DIN da marca Novum. Olha que legal! O kit é composto da moldura 2DIN, essa moldura menor, o chicote aí pro seu veículo de som e o chicote de antena. Então já vai o rabicho aqui pra antena já com o plug, né? O CB90 e o chicote pro aparelho de som aí, ó, pro seu multimídia, pro seu MP5, pro aparelho que você tiver aí já no 2DIN e a moldura pra fazer o acabamento deste 2DIN aí do seu aparelho. E olha que legal! Se o seu aparelho for padrão chinês ou se for padrão japonês, ele vai estar atendendo os dois padrões. Então aqui ele vai atender o padrão chinês, essa moldura aqui de altíssima qualidade, Novum trabalha com produtos de primeira linha, que vai dar todo um charme no seu painel. Então ela vai atender o padrão chinês. Se o seu aparelho é padrão japonês, vai usar essa outra moldura aqui, ó. E aí ela vai estar atendendo os dois padrões de aparelho, tá bom? Então este é o kit completo. Às vezes você encontra a moldura, tem dificuldade de encontrar o chicote do som. Enquanto o chicote, tem dificuldade de encontrar o da antena. Aqui tá completo, vai equalizar o seu som, já vai com o chicote, perfeitinho. Seus problemas acabaram. Então aqui tem alguns outros itens, né, os parafusos também que fazem parte do kit. Então o kit completinho aí, ó, pro seu ix35. Vai atender o ix35 a partir de 2010. Novum pro ix35 a partir de 2010, atendendo aparelhos 2Gin com padrão chinês e japonês. Eu tenho certeza que você gostou. Curte o nosso vídeo, compartilhe, se inscreva em nosso canal, pois sempre temos novidades aqui pra você. Então até o próximo vídeo!